Salve rapaziada! E hoje é um sábado na Brása, nós estamos aqui em Urupema, Santa Catarina, na Fazenda da Divisa, e nós vamos fazer uma desossa de cordeiro. Bora lá? Vem comigo! Bom, e para fazer essa desossa, nós estamos aqui com o seu Juvelino, que está com esse cordeiro aí. Que raza que nós vamos bater hoje, Juvelino? Esse cordeiro aí é texel com corredal. É um cordeiro colorido, que a gente diz, né? Porque é preto e é uma raça que se adapta muito bem aqui na nossa região e é criado totalmente a campo nativo, esse cordeiro aí. É bem campeiro, né? É bem campeiro. Isso aí não tem nada de ração, nada de suplemento. É campo nativo mesmo. Isso é campo nativo, né? Isso. E é isso aí, agora vamos acompanhar a desossa aí, com o nosso mestre assador, que vai fazer a desossa, Lucas Paco. Olha, rapaziada, a gente fez o abate lá na Fazenda da Divisa, e agora a gente veio aqui na casa do Lucas Paco, na Fazenda São João, e a gente vai começar a desossa nesse cordeiro. Bora lá, Lu! Vamos lá, Lu! Bora lá! Fazer essa desossa aí. Me ensina agora a prender essa cordeira. Então, pessoal, vamos lá que eu vou ensinar a vocês aqui, ó. É, o primeiro passo que tu tinha perguntado das glândulas, sebáceas e tal, elas são aqui, ó. Com duas aqui, ó, no pernil do cordeiro, mais duas aqui nas verilhas e mais duas na paleta, que essa eu vou mostrar depois que é mais fácil. A do pernil, bem tranquilo. Você acompanha o nervo aqui, ó, o tendão dela, faz um corte, bem tranquilo, mas às vezes a gente demora um pouquinho pra achar. E bota o dedo lá. Já uma camadinha lá. E bota o dedo lá, ó, até você achar ela aqui. Como ele tá lá na câmera fria, ele tá bom de trabalhar, porém, ele tá bem geladinho. Saiu, ó. Aqui saiu a primeira. Isso é a glândula sebácea. Isso é o que dá um gosto ruim numa carne de cordeiro. Então isso aqui tem que tirar. E agora aqui, basicamente, a gente começa a virir. Aqui sai mais uma glândula, que é da virilha. Vou tirar depois, fica mais fácil. Ó, aqui a gente baixou aqui, né? Vou colocar um pedacinho dela e a gente tira aqui, ó. Aí a gente vai tirar a paleta, então, que é mais um monte, ó. Vou tirar uma paleta aqui. E aí? Aí, aqui, a gente acha que tem uma junçãozinha, que normalmente se encontra ali, ó. Ó, ali é a junçãozinha. Passou a faca de um lado, leva lá, passou a faca do outro lado. Aí, ó, tá ali. Aí você dá uma quebrada nele aqui, ó. Bichão, dá a sapato ali pra nós. Por favor. Aqui. Aí. Assim, isso aí. A gente larga aqui. E aí, ó. O pedacinho se tira, ele é ali, ó. Então, agora aqui eu vou tirar o pedacinho. O carrezinho, que é o assado que nós vamos fazer na parrige ali. Isso aí. Fazer a linha dele aqui, ó. Aqui é pro pessoal ter uma noção, né? A gente tá fazendo tudo na faca e no cutelo. Então, não vai ficar aquela perfeição, né? Porque a gente tá fazendo do modo mais caseirão possível. Como se fosse em casa mesmo. E aqui, você faz aqui, ó. E aqui vai sair o outro lado, o espinhaço. Esse sempre é um pouquinho mais difícil de tirar. Ele fica na canhota, né? Mais. A gente vai... Coragem de botar uma lorinha, né? É, eu acho que é coragem, tu. Eu não me arriscaria. Aí, ó. Aí, ó. Saiu aqui. Aqui é o contra-filé, né? E aí, tu conta os ossinhos aqui. Um, dois, três, quatro ossos. Aqui vai sair o carré curto. E daqui pra trás vai sair o carré francês. Bora tirar essas peças? Bora lá, né? Então, aqui, ó. Quando não se tem a serra em casa, o que é que tu faz pra fazer o carré se tu pega a peça inteira? Tu tira mais ou menos a medida ali, ó. Um, dois, quatro dedos. Vai sair mais ou menos daqui, ó. Daqui até aqui, certo? Aí, tu apoia bem a faca. De lá. E traz ela aqui. Aí, depois, tu apoia ela na mesa, numa quina da mesa. Firma. E ele vai ter que cortar exatamente aonde você riscou. Não tem serra. Faz o trabalho manual. E aí, tu vai levando ela ali. E vai separando as peças. E tá aqui o nosso carré. A gente vai tirar aqui. Um, dois, três, quatro ossos. A gente vai cortar aqui, ó. Fica uma pontinha do osso, não faz mal. Esse é o carré curto, sujo ainda. Nós vamos limpar e deixar bonitinho. Vamos deixar bonitinho. E aqui vai sair o carré francês. O famoso carré francês. Vai sair daqui. E o trabalho é, basicamente, faca rente ao osso. Faz todos os risquinhos. E vem tirar o prime, né? Exatamente. E vem tirar o prime. Rapaziada, finalizamos com a desossa aqui. Lucas, vamos explicar como foi isso aí. Então, vamos lá. Então, Michel, aqui a gente tá com o cordeiro agora todo desmontado, né? Na mesa e a gente tá aqui do... Começa pelo pescoço, certo? Pescozinho eu desossei ele. Fica um baita bifão. Particularmente um dos que eu mais gosto do cordeiro. Aí, paleta, certo? Paleta aqui. Um pernil a gente deixou inteiro com osso, certo? Com a picanha, tudo com osso. E aqui a gente tem um pernil desossado. Tirei o estinco dele. Mais aqui o garrãozinho. Aqui a picanhazinha com a alcatra do cordeiro. Aqui o patinho, colchão de fora. Colchão mole. E aqui vem a maminha também do cordeiro. Costela. A gente deixou essa costela inteira, certo? Inteira, que vai pra ele, né? Só largar um salzinho. Só largar um salzinho e tá pronto. Aqui a gente tem o contrafilé e o filé mignon do cordeiro. A gente chama de garupa. Também ficou inteira com osso. Aqui mais uma costela. Uma tira da costela também. Um baita assadinho. Aqui o carré curto. Do lado interior. Do lado exterior. E aqui o famoso carré francês. Um feito por mim e o outro feito pelo Michel. Olha lá. Aqui conhece, velho. Olha só. Olha isso. Qual ficou melhor? Vem, vem. Dá, dá. Comenta aí. Qual ficou melhor? Eu acho que o que tá na tomou foi o que eu que fiz, mas tudo bem. Rapaziada, então esse foi a nossa desossa. Lucas, aproveitando aí que nós estamos aí, né? Cara, formas de assar esses assados aqui. Assado curto aqui a gente praticamente vai largar um sal, né? É, rapidinho, dois tomos na parrídia. Cara, vamos pegar essas peças maiores aqui. O que que tu tem de dica aí? O próprio... Como que é o nome aqui? O estinco. O estinco. O estinco. Cara, umas dicas de assado aí pra galera que tá começando na parrídia aí pra fazer essa brincadeira aí. O que que eu gosto do estinco? Salzinho. Salgar ele antes dele ir pra grelha, antes dele ir pra parrídia. Sela ele no fogo bem forte. Deixando o selo de todos os lados no fogo bem forte. E sobe ele pro segundo andar da parrídia. E assa ele numa coxão mais lenta. O estinco é uma carne que tem bastante colágeno, não é músculo. E assa ele numa coxão mais lenta e ele vai dar um resultado muito bom. Suculento, sabor bom, uma textura muito boa. É, o outro que eu falei no começo ali no pescoço. O pescoço desossado, salzinho de parrídia dos dois lados, de preferência um sal de parrídia com pimenta. Bota dos dois lados, temperatura de mão aí de 5 a 10 segundos, 5 a 8 segundos. Fogo médio? Fogo médio. Médio pra alto. Médio pra alto. Médio pra alto. E ele ali, 10 minutos de um lado, 10 minutos de outro, sobe pro segundo andar pra dar uma corrida do ponto e serve. É um corte espetacular o pescoço desossado. Eu gosto muito. Bom, aqui tem duas paletas. As paletas, a gente já deu até uma dica no site. Tem duas dicas de como fazer a paleta de cordeiro no papel alumínio. É bem legal. Bem legal. Agora, a minha dúvida aqui é o pernil, né? Pernil. Bom, pernil grande aí. Tempo de assado dessa peça aí. Tempo de assado do pernil usando uma parrija. Tu vai, tu pode selar ele, certo? Sem selar ele. Pode selar. Sela em fanguola, cara. É, sela e sobe. A não ser que tu queira fazer uma defumação mais rústica, vamos dizer, mais bruta, né? Porque sem pit, defumar na parrija. Na parrija mesmo. Aí tu não selar ele. Aí tu sobe ele, bota as lascas ali da madeira que tu quer defumar, né? Da lenha, da batífera, né? Pra dar o rosto, né? E deixa ele ali uma hora, duas horas de defumação e daí depois baixa ele com duas horas, mais duas horas de fogo pra assar. E no tradicional, sela de todos os lados e sobe, porque daí tu não vai grelhar, tu vai assar, né? Aí até 60 centímetros da brasa. Fogo baixo, né? Fogo baixo. Fogo baixo. Umas três horas. E bota no papel alumínio e deixa ele... Se tu botar no papel alumínio, que facilita a tua vida, né? Fica mais fácil e é bom também. E aí depois só tira no papel alumínio também pra dar aqui na finalizada. É, aqui a gente tem as costelas. Aqui também a costelinha, acho que é bem rápida, né? A costelinha tá bem rápida. Manda um sal... Caré, velho. Qual que é o segredo do caré aqui, velho? Caré francês, né? As peças mais nobres, acho que tem... É, essa é a peça mais nobre do Cordeiro. Do Cordeiro, né? O que é pra gente assar esse caré? Caré francês a gente vai fazer basicamente o mesmo método, né? A gente vai salgar ele dos dois lados. A gente vai selar ele no fogo alto, né? E vai diminuir um pouquinho o fogo. Mas é um corte rápido de se assar. E ele tem duas maneiras. Você pode assar ele por inteiro, né? Fazer ele na grelha por inteiro aqui. Como você pode selar ele, assim, inteiro. E depois pra finalizar, você fazer os cortes e aí finaliza na grelha também. E outra dúvida que me surgiu aqui agora, Lucas. O ponto do Cordeiro. Porque eu pelo menos sempre aprendi, por exemplo, que o porco... Cara, o porco tem que ser bem passado. Tem que ser bem passado. O gado aí tu já pode ter ao ponto? Ponto menos. Ponto mal, ponto mais? Sim. No caso do Cordeiro, qual que seria o ideal assim? Ponto. Ao ponto. Ao ponto e ao ponto. Eu, particularmente, não gosto da carne do Cordeiro vermelho. Eu gosto da carne do Cordeiro ao ponto e suculenta. 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 É por isso o importante de selar também ela. Isso aí. Aí você sela e você guarda toda a suculência dela e aí que tem o tempo. É isso aí, rapaziada. Então essa foi a nossa dica de desossa. Uma dica legal aí pra gente fazer o Cordeiro na parrilha com cada peça. É isso aí. Brigadão, Lucas. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Esse foi mais um Sábado da Brasa. Nos vemos semana que vem. Bora lá?